Começar a partida aqui Vamos lá, ganhar o jogo Comecei a jogar esses últimos dois dias com outros Achei bem legal, bem da hora Apesar que você tem que começar dois dias tem 3 títulos Eu não penso em continuar e chegar o topo Achei uma bela vantagem desse futebol de você ser o técnico Ele dá uma oportunidade de escolher um jogador muito forte no começo Tipo Neymar, Hulk e outras opções Eu escolhi o Neymar Ajuda bastante no time É isso aí Ao que eu comentei sobre o cara Já fez o golzinho dele na partida Tem um problema Quem joga futebol de jogo Master League Jogadores envelhecem e tem que contratar novos jogadores Eu não gosto de jogar muito contra-ataques Eu gosto de jogar mais tensão de bola no ataque Eu gosto de jogar mais tensão de bola no ataque Você pode jogar mais tensão de bola no ataque O jogo do passo longo é muito complicado Exerra muito passos O ativo da... É novo Que eu vou poder jogar com a senha de bola As vezes arrisco Comandas 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 Eu estou na terceira divisão, caminhando para a quarta, eu ganhei 5 troféus, só que eu ganhei medalha, eu tenho 3. Eu não tive muita sorte com o olheiro, dei uns 7 estrelas só, mas eu já vi uns 6 jogadores da Farentinha, acho que um da Roma, mas nem um muito importante, eu vi caras, pouco a mais do tempo que eu, o Olássio do Neymar, nossa que pancada, pouco a mais que eu com o Marcelo, o Ferlaine, o Felipe Coutinho e o Neymar, eu ganhei do 5 anos do time do cara, mesmo assim, o Neymar deu 2 gols na partida, só porque eu estou gravando e o cara quer fazer os gols, será? Porque tem uns, vai fazer uns 20 jogos que ele não faz 2 gols rápido assim, sempre no segundo tempo eu gosto de mexer minhas 3 substituições, tirar os jogadores cansados, noia se atacante, no meio de campo, lateral, tudo o que está precisando da manhã, e uma batbolista cantei perfeito, muito bom nesse futebol, gostei, aí ó, o goleiro deu muita sorte, primeiro tempo se foi, 2 a 0, vamos para o segundo, vamos aqui para o segundo tempo, mexer minhas 3 substituições, é para ver que tem um monte de cabelo, muito cansado, eu não tive muita sorte, me ajuda muito, ataque, o que o melhor foi foi esse Ricardo, mas foi volante, zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, mas tá bom, estou conseguindo ganhar tudo, com o tempo, algumas jogadoras vão fazer um monte, vamos fazer assim, isso aqui é novo, então, vamos começar com o outro lado, mas, o pessoal, é muito fácil, acho que a gente chama a tradução para ajudar, a gente tem um sonho, porque a gente não tem um ciclo, um, dois ciclos, um, 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 um. É muito, um, 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 É só o tempo, a gente vai ganhar um parqueiro. Tem mais um pouco de pressão. É, vou jogar com 3 atacante agora. Aqui no vaso. Tem um ponto de zero. 2x0, uma ótima vantagem. E agora eu nunca perdi nenhum jogo ganhando de vantagem de 2x0. Tem parte do outro que não sai gol nenhum. Terno 0x0, mas não sai. Vê se eu vou jogar com 2x0. 2x0, uma ótima vantagem. Boa! Cacho! Se eu não me engano, é cheirado em Eldamon. Eu não me engano. Não. Dá uma olhada aqui, eu acho que é da Inter. É o Timberlão. Não, não mudou a coisa do time, não está aparecendo aqui. A opção de mostrar qual é o Timberlão. Não mostra aqui, eu acho que é só no início do... Antes de começar o jogo. O que está faltando nesse futebolzinho? Se colocar a narração. Fica só o som da torcida. Eu não sei se tem a narração pra aí. Porque... Dois dias de jogo com hoje. Mas eu vou procurar, pesquisar pra saber. Se não tiver... Espero que não tenha preço, faz um upgrade. Pra gente baixar e ativar essa opção. Fácil. Algo está por momenta no modo. Que é um pedaço? Que eu já represento, um tao mais grave. Eu só tenho os jovens lá, né? Eu acho que é pra fazer Eu tô cansado de ver se eles são brasileiros Eu já vou dar foto atrás Apanhadas Que tu gosta de agri-fim Se ninguém não ganha Eles já viram placas que tá normal Com o tempo eu quero gravar uns gameplays jogando PES, PES de igreja, 2036, eu não sou muito falando dos 2036 e 15 não, porque sei que eles mudaram muito do que tinha de antes. Esse foi o jogo de 13, atualizado, jogadores novos, tudo atualizado em 2036, é muito melhor, mas eu jogo qualquer um. Vai, 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 vai. E, aqui, aqui, aqui tá caindo o card, o encarte, nossa, assim, passou muita raiva essa foi, primeira partida eu coloquei nos jogos dois gols, depois com os 4 partidas eu fiz o compito, pronto, 3x0, finalizada aí o vídeo, ganhando o vídeo com tempo eu vou gravar mais. Obrigado, falou. Tchau, tchau.